Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia com Vida e nós vamos debater um tema muito importante hoje aqui no Estado de São Paulo, que é a questão da saúde mental e a relação com o mundo do trabalho. Nós temos aqui dois ilustres convidados, quero apresentar aqui a doutora Adriane Bacelar, que é psicóloga, e o doutor Renato Delsanti, que é psiquiatra. Ambos são do Centro de Reabilitação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, lá da FEUSP. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer uma parte do trabalho que vocês têm desenvolvido. Fui até lá com uma Silvana, que é irmã de uma paciente, a professora Silvana, nossa colega aqui da Rede Estadual de Ensino, e fiquei impressionado com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, com as atividades e também com os resultados. Nós conversamos bastante e a intenção do nosso programa aqui é que a população conheça o trabalho de vocês, entenda a importância desse processo de reabilitação nessa área da saúde mental e a conexão do trabalho de vocês com o mundo do trabalho. Nós estávamos falando há pouco sobre isso, mas eu gostaria então de ouvir um pouco vocês, juntamente com o telespectador que está nos assistindo pela TV Assembleia. Adriane, eu queria que você falasse um pouco, qual a sua função nesse projeto? Você como psicóloga faz que tipo de trabalho? Lá dentro do Hospital Dia a gente tem uma equipe interdisciplinar, então tem vários profissionais. A psicologia é uma das especificidades. E a gente trabalha enquanto equipe, a gente tem uma visão de reabilitação, a gente chama de reabilitação psicossocial. Dentro da reabilitação psicossocial, a gente fala que não basta tratar a sintomatologia psiquiátrica, a gente tem que tratar o paciente para que ele esteja apto, para que ele tenha condições, ferramentas para estar voltando para o seu cotidiano, tendo um papel dentro da família, tendo uma realização pessoal e o trabalho tem essa função. Quais são os profissionais envolvidos nesse trabalho multidisciplinar? Nós temos psiquiatras, temos residentes de psiquiatria, nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos terapeutas ocupacionais, nós temos uma parte que a gente chama de equipe de medicina integrativa, das práticas integrativas, a gente tem voluntários também. Temos até cães, temos um professor de educação física também. Muito interessante. Doutor Renato, o senhor que coordena praticamente o trabalho ali, o senhor é psiquiatra, como que surgiu essa proposta, esse trabalho de vocês, que é um trabalho, eu diria que pioneiro, protagonista nessa área aqui em São Paulo. Ele surge quando? Como que inicia? Qual o apoio que vocês têm do Estado, do Poder Público, do Hospital das Clínicas? Deputado Giannásio, o Instituto de Psiquiatria, a direção, percebeu que somente tratar a doença mental com medicação e psicoterapia, tudo bem, funciona, mas é limitado. Então, há cerca de 20 anos, abriu um serviço voltado para jogar o paciente para a rua, jogar o paciente para a sociedade. Porque não adianta, transtorno mental é uma doença tão complexa que nenhum instituto sozinho consegue lidar com ela. Então, não adianta somente medicação, psicoterapia, tratamentos biológicos. A gente também necessita da sociedade. Então, trabalho, família, namorar, vida cultural, vida sexual, esportiva, faz parte dos remédios. A população, às vezes, confunde que remédio é só pílula. Não, isso é medicação. Então, o Instituto de Psiquiatria, através, há 20 anos atrás, abriu esse centro de reabilitação do Hospital Dia, visando isso. E eu e a Bacelar estamos há mais ou menos, eu estou mais ou menos há 10 anos, a Adriane há 5 anos, mais ou menos, no serviço, onde a gente remodelou esse serviço, a gente ampliou as ofertas de terapias para os pacientes e hoje a gente sente essa necessidade, como você bem falou, saúde mental e trabalho. Porque não adianta a gente recuperar sintomatologicamente um paciente. A gente eliminou os delírios, melhoraram as alucinações, melhorou a vida afetiva, mas se ele não tem vida social, não namora, não tem vida religiosa, não tem vida cultural e a dignidade do trabalho, ele se sente incompleto. Então, a gente sente hoje muito a necessidade da sociedade, dos empresários, enfim, de ter um espaço. Porque ainda, infelizmente, transtorno mental é estigma. É só uma pessoa, numa entrevista profissional, e às vezes ele tem que não citar que ele fez tratamento, porque se ele citar que ele fez um tratamento, tomou alguma medicação, ainda existe esse estigma. A nossa sociedade, não somente a brasileira, no mundo todo. Então, a gente está mostrando que o doente mental, ele pode sim ser produtivo, a doença mental não interfere na vida de raciocínio lógico e intelectual, muitos pacientes com graves transtornos, podem sim executar, sobre uma tutela, que a Adriane entende bem no assunto, pode falar, podem exercitar trabalhos. Eu conheço muitos pacientes graves, deputado, que no consultório delira, alucina, desculpa o termo que eu vou falar, tão loucos mesmo, e, no entanto, no trabalho funcionam magnificamente bem e mantêm a família, e se sentem dignos, tomam menos medicação. Então, é isso, mais ou menos, o que norteou o Hospital Dia, hoje, ele é uma porta do hospital fechado para a sociedade. E, Adriane, quais são os principais transtornos psíquicos que vocês recebem? Pessoas com que tipo de transtorno? É, a nossa amostra é 100%, né? Então, a gente tem pacientes com depressão, pacientes com transtorno bipolar, pacientes com esquizofrenia, pacientes com fobia, pacientes com anorexia. Temos todas as patologias aí que fazem parte, né? A gente tem que lembrar que o Hospital das Clínicas atende casos de maior complexidade. Então, nossos casos são casos difíceis, muitas vezes, refratários a tratamento medicamentosos, né? E aí, quanto mais a gente vê o paciente refratário, a medicação, né? Mais a gente vê que o que funciona ali é de uma outra ordem, né? Que não é... E vocês recebem os pacientes de outros hospitais? Quem que faz o encaminhamento dos pacientes? Para o Hospital Dia, né? O encaminhamento vem do próprio hospital. O CRHD, que a gente chama, né? O Centro de Reabilitação e Hospital Dia, ele não é portas abertas para a comunidade. Ele é portas abertas para casos encaminhados ou do ambulatório ou das unidades de internação. As unidades do próprio HC? Do próprio Instituto de Psiquiatria. Tem uma média de permanência de um paciente no projeto de vocês? Quanto tempo ele fica? Um paciente que fica numa internação plena, que são os quadros mais agudos, o Instituto de Psiquiatria também tem internações de 24 horas. A média é 20 dias. Porque uma internação plena visa remitir sintoma. Então, está querendo se matar, está com ideias suicidas, está agitado. Uma internação hoje, 20 dias. Agora, o Hospital Dia, não. Não é só eliminar sintomas. É uma recuperação global. A média é meses. De seis meses a um ano. É um tratamento muito mais complexo e caro. É. Porque não é. Como a Bacelar falou, a gente trata de todas as patologias, inclusive quadro orgânico. E uma coisa interessante. A gente percebeu no Hospital Dia, que a gente também utiliza socioterapia. Então, é muito comum a gente idealizar festas, teatros. Às vezes a gente aluga um sítio e vamos passar um final de semana com os pacientes no sítio. Quando as pessoas com transtornos mentais estão se socializando, Dianásio, a psicopatologia desaparece. Se vocês, senhor, alguns ouvintes, chegarem no Hospital Dia, num ambiente de socioterapia, vai ser difícil saber quem é o psiquiatra, o psicólogo ou o doente mental. Sozinho, a doença parece que afloresce. Quando a pessoa está inserida num contexto social, a psicopatologia diminui. E por isso que a gente luta, entre outras coisas, desculpe a insistência, da importância do trabalho na saúde mental. É, porque o que a gente propõe é sair da patologia e ir realmente para a saúde mental. É uma outra vertente. Isso que o Renato está falando é muito importante. Eu faço um grupo com os pacientes de jornal, que a gente chama, no qual a gente lê o jornal, a gente discute o que está acontecendo. Se alguém for lá nesse momento, não vai olhar os pacientes como pacientes. Porque eles entram na discussão. Às vezes a gente se surpreende com um paciente que está lá, que está muito ensimesmado, muito autista. E de repente lá, quando a gente fala assim, você ouviu falar de alguma coisa assim? Alguém viu? O que aconteceu ontem? Alguém tem alguma informação? Esses pacientes, eles crescem internamente. Então, se chegar lá, você realmente fica difícil até diferenciar. Quem sou eu, como coordenadora da atividade, quem é o paciente? Até porque o doutor Renato falou muito bem que o paciente, ele tem talvez um transtorno emocional, mental, mas não intelectual. Então, ele lê jornal, ele sabe o que está acontecendo. E é importante essa contextualização, né? Que ele vive dentro de uma sociedade histórica, econômica. A nossa proposta é que ele saia desse mundo, né? E muitos, em função de não trabalhar, recebem alta e eles voltam para a sua casa e ficam no isolamento novamente. E o que a gente está querendo propor é, vamos para a comunidade, vamos para a sociedade. É uma questão de cidadania. As pessoas concordam que, na verdade, uma boa parte das pessoas que são afetadas pelos transtornos mentais são vítimas de uma sociedade que as adoece, uma sociedade que adoece essas pessoas. Através desse modelo social e econômico que nós vivemos, essa competição, essa sociedade capitalista, opressora, desigual, isso oprime as pessoas e gera, muitas vezes, o transtorno mental. Ou seja, nós vivemos numa sociedade doente que adoece as pessoas e depois elas são tratadas e devolvidas para essa sociedade doente. Como que vocês veem isso? Nós não podemos dizer que é a sociedade que está causando doença mental, mas é uma sociedade, a nossa sociedade ocidental, tecnificada, ela é mais individualista, ela promove mais competição, ela pressiona mais. E, sim, as pessoas se sentem mais isoladas. Não é uma sociedade comunitária a nossa. Eu visito muito países asiáticos, Tibete, Butão, Nepal, veja bem, é interessante que a vida comunitária é mais forte e o transtorno mental aparece menos. Na nossa sociedade, o transtorno mental, ele aparece mais. Uma pessoa com transtorno mental tem mais dificuldade de se inserir socialmente. Então, é uma sociedade que, além de pressionar, e isso não sou eu que estou dizendo, Freud, Freud já dizia lá em 1900 e nada, o mal-estar da civilização. Para a gente viver na nossa sociedade, a gente tem que reprimir muitos impulsos. Então, a gente vê que, não estou dizendo que é a sociedade que causou a doença mental, mas é uma sociedade que não faz muito para a recuperação. Ela estigmatiza, ela isola, aposenta, certo? Familiares também, olha, deixa lá no fundo do quintal, ou deixa interna, deixa assim. Então, é uma sociedade, nesse aspecto, tem sociedades que são mais receptivas à pessoa que está doente mental. Eu trabalhei com índios, e o cacique lá me falava, a gente perguntava, e o índio lá que adoece mentalmente? Também que adoece mentalmente. Ah, doutor Anato, a gente convidava para pescar, então ia numa pescaria com a gente, dois, três dias, caçar, etc. Pronto, que nem o hospital dia, desaparecia a doença mental. Aqui, desculpa de falar, uma pessoa que está na assembleia, fala alguma coisa errada, você já sou uma ambulância. Então, nesse aspecto, eu diria, não é a sociedade que causa, certo, né? Mas ela pressiona, e não recebe. A psiquiatria, ela é mais do mundo ocidental. Então, a psiquiatria, com esta visão greco, mente, cérebro, a psiquiatria nasceu na França e Alemanha. É uma coisa típica ocidental. A gente não venceu ainda a ideia de mente e corpo. Os orientais, talvez, é uma coisa mais unificada. Só uma observação, a gente falou da Assembleia Legislativa, que a Assembleia é um verdadeiro sanatório geral, viu? Então, não pode usar isso aqui, esse espaço como parâmetro, não. A gente fica muito surpreso quando a gente começa a falar que as empresas têm muita dificuldade de aceitar, de contratar uma pessoa com transtorno mental. Mas muitas das famílias têm alguém com transtorno mental. Se a gente for falar da depressão, a gente começa a se remeter a pessoas do nosso convívio. E a depressão pode ser muito incapacitante. Então, parece que o estigma, quando você está dentro da sua casa, para fora, ele é maior. Vocês estavam falando da questão da reinserção ainda. Eu ouvi já alguns relatos de pessoas que participam de movimentos sociais, mas, sobretudo, dos movimentos de moradia popular aqui em São Paulo, do MTST, e eu vi relatos de algumas pessoas, e tem pesquisas já mostrando que essas pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas quase na beira da miséria social total, começaram a participar desses movimentos, ocuparam espaços para conseguir uma moradia popular, e ali começaram a interagir, a participar de reuniões, de movimentos, e elas se curaram ali. A pessoa falou outro dia que eu estava com depressão profunda, tomando muitos remédios. Aí eu entrei nesse movimento, conheci outras pessoas, comecei a lutar pela minha casa, enfim, pelo movimento social, comecei a me politizar e me curei completamente. Não tomo mais remédio, porque eu comecei a entender como funciona o mundo, a sociedade, estou numa luta social, enfim, então ela mudou completamente e não toma mais remédio. Já três relatos que nós ouvimos em movimentos desse tipo. Sim, elas encontraram um sentido para a vida delas. Se a gente não trabalhar, a nossa vida vai ficar muito sem sentido. O trabalho tem essa função, tem uma representação psíquica para cada um de nós. Então, o ser humano é um ser gregário. Então, quando a gente vai para um trabalho, ninguém vai e fica só isolado. A gente tende a fazer laços ali no trabalho. Então, você tem uma interação social também no trabalho. não tem só a sua produção. Então, acho que a gente tem isso que você falou, da sociedade hoje, é uma sociedade que cobra produtividade e menos qualidade para aquele que está produzindo. Mas aí, para polemizar um pouco mais, nós vamos, assim, vocês estão levantando muito essa necessidade, que eu acho correta e nós defendemos, que é essa reinserção do paciente no mundo do trabalho, que ele saia do hospital o dia que ele vá, de alguma forma, trabalhar. Olha, mas o trabalho também é muito complicado, o mundo do trabalho é embrutecedor, é duro, é frio, tem a exploração da mão de obra, toda uma pressão em cima do trabalhador, da trabalhadora, que muitas vezes adoece. Nós estávamos falando aqui, por exemplo, dos professores que estão adoecendo cada vez mais nas nossas escolas públicas e privadas, por conta da precarização mesmo do trabalho. e como que vocês veem isso, né? Vale a pena também colocar esse paciente nesse modelo de mundo do trabalho, porque não é um trabalho prazeroso, né? As pessoas trabalham para sobreviver. Poucas pessoas no Brasil e no mundo têm prazer no trabalho que faz, as pessoas trabalham por necessidade. Isso não pode adoecer ainda mais uma pessoa? A nossa proposta é um trabalho assistido, no qual a gente vai ver o interesse desse paciente, a gente vai ver o interesse dessa empresa e vai tentar acasar isso, né? Colocar um paciente numa empresa e deixar ele lá, olha, agora você vai trabalhar? Ah, então a proposta é que haja um horário flexível pra ele, não é? Tem que estar de acordo com, também atender um pouco as necessidades físicas, emocionais, né? Alguns tomam medicações que fica muito difícil acordar, talvez ter um horário diferenciado. Não estou sugerindo que o paciente seja, como a gente fala popularmente, café com leite. Não é isso, né? Mas é poder olhar pra aquele paciente e tentar inserir aquele paciente num contexto de trabalho. Então, pra isso, a gente precisa também fazer um trabalho junto à equipe de trabalho, as pessoas que estão ali recebendo esse empregado que tem essa patologia, pra que ele possa saber como lidar, né? Exatamente pra que não haja, ele não chegue lá e haja um estigma em relação a ele, porque aí vai piorar. Ele vai ser discriminado, vai ser vítima de preconceito. Ele vai ser, né? Ou então começa a dar aquelas funções que não condizem com a capacidade intelectual, por exemplo, a pessoa vai lá e se sente mais desvalorizada. Deputado Janásio, você falou que queria polemizar e você pegou firme agora, né? Então, vou tentar responder também, complementando o que a psicóloga Bacelar disse. Nós queremos devolver doença mental tira a liberdade da pessoa de escolher. Estamos querendo devolver pro doente mental a liberdade. Tenho liberdade de trabalhar ou não. Isso aqui é uma coisa importante. Então, foi num local. É um local que não é interessante, ele tem que ter a liberdade de continuar e sair. Agora, você está tocando num outro assunto, que a nossa sociedade, sim, é doente também. Não estou dizendo que a nossa sociedade é mil maravilhas. É uma sociedade egoísta. É uma sociedade que os valores estão se quebrando. É uma sociedade individualista. É uma sociedade que drogas e tóxicos e alcoolismos estão aumentando bastante. Distúrbios aí de condutas. Certo, né? Eu acho que deveria haver também um trabalho muito grande de aspectos filosóficos, sociológicos, psicológicos, nos ambientes do trabalho. Esse estilo de trabalho que existe, nós estamos fugindo do tema, que eu acho que agora já seria um tema aí de sociólogos, políticos, etc. É sim, a maioria são massacrantes. Só realmente aí é um outro tema. Eu não estou querendo entrar em política aí. Mas é uma sociedade, o sociólogo Bauman bem bem disse, nós estamos num mundo líquido, num mundo de valores voláteis. E a gente bem percebe o que eu tenho de professoras que sofrem, adoravam dar aulas. E hoje não conseguem mais entrar na escola de vida ambiente. Gente que trabalhava em centros bancários, hoje como estão sofrendo bastante a pressão. Mas eu acho que esse é um outro assunto que cabe à sociedade, não é somente à psiquiatria e à sociologia, de modificar esse tipo de sistema. Aí envolve um movimento político, social, da sociedade. Nós agora, humildemente, o Hospital Dia está trazendo para vocês políticos, que a gente acha que trabalho é importante para a saúde mental. Agora cabe ao setor político, à sociedade, discutir como que isso deve ser feito. A gente apenas contribui, a gente acha importante. Agora, as modificações da sociedade, é melhor chamar sociólogos, talvez, talvez não, não, certamente você sabe muito mais dessas coisas que nós. E a gente está se propondo a instrumentalizar também os pacientes para o mercado de trabalho, do ponto de vista emocional. Agora, nós somos um núcleo com poucos pacientes. Então, isso tem que ser feito e ampliado para uma rede. Então, a própria rede também tem, nessa parceria com empresas, outros profissionais da rede também devem dar essa orientação junto às empresas parceiras. Entendi. Sem dúvida. Eu quero até parabenizar vocês pela iniciativa, pela proposta que vocês estão apresentando e a insistência de que o poder público tome providências em relação a essa proposta. Tanto é que nós estamos já fazendo um estudo técnico para ver a possibilidade de apresentar uma proposta aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei autorizando o poder público no âmbito estadual a contratar as pessoas que estão no hospital dia para fazer essa reinserção. Existem várias possibilidades de uma contratação temporária ou que as empresas terceirizadas tenham uma cota de 10%, 15% que ela possa fazer esse tipo de contratação. Então, nós estamos fazendo um estudo técnico do ponto de vista legal para ver a possibilidade da apresentação de um projeto de lei. Porém, nós podemos levar a proposta também diretamente para as secretarias envolvidas, porque uma medida administrativa pode resolver a situação. Um exemplo, a Secretaria da Saúde pode orientar as suas empresas terceirizadas, prestadoras de serviços, a contratar as pessoas que estão no hospital dia fazendo trabalho com vocês e com outros hospitais também que trabalham na mesma linha. Isso é possível. Então, nós vamos tentar construir um caminho dentro da Assembleia Legislativa e também vamos elaborar uma indicação que será publicada no Diário Oficial para o governo estadual, para que ele dê essa orientação às secretarias. Isso já seria um passo importante no âmbito do Estado. Aí tem as prefeituras, tem o governo federal, tem os outros entes federativos. Mas, se você consegue fazer em São Paulo, isso já repercute no Brasil inteiro. O que é que conseguir uma secretaria fazendo, a Secretaria da Saúde, ou da Educação, de Assistência Social, uma secretaria que tenha uma afinidade com o tema, com a área, já seria um grande passo. É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, para potencializar essa proposta de vocês. Vocês têm a limitação. vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Agora, o poder público tem que dar continuidade a isso. A reinserção não pode ser feita por vocês. Por só por nós. Vocês não conseguiriam fazer porque vocês não estão nas empresas. Mas, a grande contribuição de vocês é o tratamento, que é muito importante, que tem resultados já comprovados. Agora, o poder público tem que dar essa contribuição. E tem muito claro que isso é um processo, que é algo complexo. não é algo simples. Então, vai depender de muito trabalho, de todas as partes. É. Aí é uma parceria, né? Que será feito um convênio com as secretarias e com o Estado. Mas, olha, da nossa parte, vocês podem contar com o nosso total apoio. Nós vamos fazer um trabalho nessa linha. Com indicação ao governo estadual, com as secretarias, e aqui na LESP também, talvez, com a elaboração de um projeto de lei, né? Autorizando, autorizando o Estado fazer essa reinserção no mundo do trabalho. Quero agradecer a vocês e parabenizar também pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu fui lá, vi com os meus próprios olhos, vi a alegria das pessoas. Realmente, é um trabalho criativo com arte, com cultura, com produção. Eu não sabia dessa parte. Até com os animais, vocês trabalham. Parabéns. É um orgulho para nós. Nós vamos continuar o programa agora, como o trabalho de vocês é coletivo. Tem outras pessoas que participam também, para vocês que coordenem. E elas vão participar. A doutora Karen, que vai participar no segundo bloco, e a professora Silvana, que é familiar de uma paciente. Está para ouvir os outros relatos também. Então, muito obrigado, doutora Adriane. Muito obrigado, doutor Renato. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Estamos de volta com o nosso programa Assembleia com Vida. E hoje o debate é sobre saúde mental e trabalho. Estávamos há pouco aqui no estúdio com o doutor Renato e com a doutora Adriane. O doutor Renato, que é psiquiatra do projeto, e a doutora Adriane, que é psicóloga, e agora o trabalho, como eu disse, é coletivo. Agora nós estamos aqui com a professora Silvana, que é familiar de paciente do projeto, e a doutora Karen Matos, que é psicóloga, que também trabalha lá no Hospital Dia. Karen, o trabalho lá é multidisciplinar, é um trabalho coletivo. Qual a sua função nesse trabalho? Qual a sua contribuição como psicóloga? O meu trabalho fica na parte de estimulação cognitiva, porque a reabilitação é todo trabalho multidisciplinar, como eles já falaram. Aí os pacientes começam a se socializar, mas eles continuam com queixas, dificuldade de prestar atenção, dificuldade de memória, dificuldade de se organizar para fazer uma tarefa. Então, a gente começou a investigar um pouco mais como que está a preservação cognitiva deles, fazendo testes, avaliação neuropsicológica. aí também faz um grupo, depende das dificuldades deles, para estimular as capacidades que estão adormecidas e para eles perceberem também as capacidades preservadas deles. E que tipo de trabalho você faz para desenvolver essas habilidades? Então, são exercícios para estimulação. Sempre começa pela atenção, que a gente fala que é a função cognitiva básica da pessoa. se ela está dopada de remédios, se ela está sonolenta, ela não consegue nem prestar atenção, né? Ela perde algumas habilidades com o uso de remédios. Aí, com a estimulação da atenção, vai percebendo assim, exercícios para estimular a atenção auditiva, às vezes é porque está tão mal emocionalmente que não consegue ouvir o que o outro fala, né? a atenção visual, de prestar atenção nas coisas. Então, são exercícios que às vezes começam como se fosse uma atividade de escola, de papel e caneta, com figuras, e eles vão extrapolando para o dia a dia deles também. É, tá. Silvana, você que acompanha muito o trabalho do Hospital Dia, como que você vê os resultados, né? Dos pacientes, você conhece vários pacientes, como que é para você, né? Qual os resultados concretos que você tem acompanhado do Hospital Dia, desse projeto? Para nós, é um projeto pioneiro, protagonista, que deveria ser um modelo para todo o sistema de saúde do Brasil. Eu acho que eu sempre digo para os profissionais do hospital que esse projeto é um Shangri-La, né? É um Shangri-La dos poucos que existem no estado de São Paulo. Ele não tem só que ser preservado, como ele tem que ser aprofundado e estimulado a que esse espaço tenha em outros locais. Porque minha irmã, ela é outra pessoa, depois que frequentou, que passou a frequentar o espaço proporcionado pelo Hospital das Clínicas, em particular com essa equipe e mais outros profissionais. Minha irmã, ela ficava circunscrita ao quarto dela. Hoje, não. Hoje, ela sabe que ela tem uma atividade todos os dias, no hospital e com tratamento, como disseram os profissionais, multidisciplina. Minha irmã é outra pessoa. Então, eu vivenciei a história da necessidade, porque uma hora minha irmã vai sair, não vai ter alta. E para onde minha irmã vai? Ela vai se trancar dentro do quarto? Sob as condições de trabalho apresentadas pela sociedade, minha irmã nem os demais pacientes do hospital terão condições de trabalhar. Então, vir aqui e dialogar com os profissionais e dialogar com a Assembleia Legislativa é nessa perspectiva. de que o Hospital Dia tem um excelente trabalho multidisciplinar, mas um dia eles terão alta. E o trabalho é fundante para que qualquer ser humano possa se inserir na vida social. Porque é sair do Hospital Dia e retornar para dentro do quarto. Todos nós, a doença, as doenças, os transtornos mentais, elas são doenças bastante democráticas. e elas atingem todas as classes sociais, elas atingem todas as siglas políticas. É só o tratamento que não é democrático, só alguns poucos têm acesso. Alguns poucos têm acesso, como felizmente é o caso da minha irmã. Então, vir aqui a Assembleia Legislativa na realidade é quase que um apelo político ao conjunto dos deputados que têm familiares com certeza com transtornos, seja depressão, seja bipolaridade, seja qualquer CID que for, para que possa nos apoiar num projeto de lei que possa inserir pacientes com transtornos mentais no mercado de trabalho. Isso traria benefício aos pacientes e isso traria benefício da sociedade porque são pessoas absolutamente capazes. Como disse a Karen, eles não têm um diagnóstico psiquiátrico, eles também têm uma formação anterior, muitos deles teve uma formação universitária, já esteve no mercado de trabalho no passado, porque aí eles resgatam essa capacidade e depois eles vão procurar o trabalho, perguntam qual seu diagnóstico e já era, igual o Dr. Renato falou. É o que o Dr. Renato disse, eu acho que quem está com um transtorno mental, emocional, necessariamente não tem um transtorno intelectual, do raciocínio lógico ali, tem essas faculdades em funcionamento. É, quando eu falei que a gente avalia como que está a cognição, a gente vê que está tudo, que precisa igualar as capacidades, que assim, falta atenção de uma área, mas a atenção é muito boa para outra coisa. Vai avaliar a inteligência deles, ninguém tem uma inteligência inferior como no retardo mental, às vezes ele tem uma inteligência superior e não está usando essa inteligência. Karen, você como psicóloga, participa do projeto, como que você vê a participação da família também, a interação da família com os pacientes, com o próprio trabalho do Hospital Dia? super importante, eles não chegaram a falar antes, mas existem até grupos com as famílias dentro do Hospital Dia no trabalho, que eles levam como que o paciente está em casa também e o que ele vem aprendendo, igual você está falando agora, o que ela leva do tratamento para casa. Então, a família participa também desse tratamento. tem oportunidade de participar, de estimulação cognitiva especificamente não, mas às vezes tem atividades que a gente propõe, traz de casa, então precisa da participação da família, por exemplo, a gente fecha o grupo trabalhando funções executivas, que vai precisar da atenção, da memória para realizar uma atividade do começo, com começo, meio e fim. Aí faz uma atividade culinária, então muitos falam assim, eu adorava cozinhar e hoje ninguém mais deixa eu cozinhar em casa, por exemplo. Aí a gente resgata, você lembra a receita, chega a fazer um prato dentro do hospital e às vezes eles voltam a fazer alguma coisa dentro de casa também, às vezes eles estão tão parados que nem em casa eles fazem nada, não saem da cama e eles voltam a ganhar confiança da família para retomar algumas coisas que gostam de fazer dentro de casa mesmo. Nessa linha, estar aqui dialogando com a Assembleia Legislativa e com os profissionais vem muito dessas reuniões com os pais, com os irmãos, com os familiares, porque minha irmã ela perdeu a oportunidade de ter uma carreira profissional. Minha irmã é formada, porque não tinha esse aporte da sociedade para compreender para compreender de que ela não poderia trabalhar oito horas por dia, correto? Porque ela tem uma doença, um transtorno mental grave que sob aquelas condições ela não poderia trabalhar. Mas se lá atrás tivesse um projeto de lei, uma lei que junto com o hospital, mais a empresa pudesse compreender qual era a doença da minha irmã, talvez minha irmã não teria uma vida improdutiva. E eu vi uma quantidade de jovens de anase enorme, uma meninada que tem a vida inteira pela frente. Ou a sociedade dá uma resposta a essa meninada ou outras Sílvias Marias serão, nós veremos daqui a 20, 30 anos. É uma moçada mesmo de 23 anos, 24 anos, eu vi uma menina em 19 anos. É algo muito sério. E como eu disse, muito democrática. Então eu acho que é um projeto de lei urgente, acho que há uma sensibilidade da sociedade para abraçar um projeto de lei como esse para que a gente tenha resultados positivos individuais para os pacientes, para os familiares. Eles terão alta. Para onde que eles voltarão? Para dentro do quarto? É isso que a sociedade quer? É isso que os legisladores querem? É isso que a LESP quer? Então é esse diálogo que a gente quer fazer com os deputados para que sejam sensíveis a essa demanda. O Hospital Dia, do Hospital das Clínicas é um Shangri-La. Correto? Nós queremos outros, mas nós não queremos que eles fiquem eternamente em algo que seja protegido. Nós queremos que eles possam ter uma vida social objetiva. Então por isso que nós estamos fazendo esse programa, iniciando esse debate pela primeira vez aqui na Assembleia Legislativa para chamar a atenção do poder público, do Estado, do governador, da Secretaria da Saúde para que nós possamos construir políticas públicas nessa área da saúde mental que é uma área muito abandonada do Brasil. A saúde mental ela é escanteada das políticas sociais, das políticas de saúde principalmente. É uma área que recebe poucos recursos e pouca atenção. Então é muito importante que isso apareça, que isso tenha visibilidade e a TV Alesp, que é uma TV pública, cumpra essa função de dar visibilidade, abrindo aqui o debate sobre esse tema. Embora só isso não seja suficiente. Agora você colocou bem, a Assembleia Legislativa tem que propor ações, projetos de lei, indicações, ao governo estadual. Há pouco eu disse que nós vamos fazer aqui um estudo técnico para ver se é viável a apresentação de um projeto de lei que não tenha visto de iniciativa, senão ele nem passa na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, de qualquer forma, isso não é empecilho para que nós possamos apresentar uma indicação que será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, do Poder Legislativo, recomendando que o Estado, do ponto de vista administrativo, faça a construção dessas políticas, porque ele tem a prerrogativa. O Poder Executivo pode, do ponto de vista administrativo, publicar uma portaria, uma resolução, orientando as suas secretarias a contratar, a inserir as pessoas que estão em tratamento nos centros de saúde mental, nos vários hospitais, vários não, que são poucos, na verdade, falei vários aqui, mas são poucos, mas que haja a reinserção dessas pessoas, que as empresas concessionárias do Estado venham a contratar com cotas, ou mesmo através de contratação, das contratações provisórias que o Estado faz, isso é possível, existem mecanismos para isso, falta interesse político, e falta também essa pressão, um movimento para pressionar o Estado a tomar providências, porque a saúde é um direito de todas as pessoas, todo mundo tem direito à saúde, ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, e dentro disso nós incluímos também o direito à saúde mental, o direito ao tratamento nessa área da saúde mental, que é uma área que só cresce a saúde mental, ela vem afetando a saúde mental, não, as doenças, os transtornos mentais, emocionais, têm crescido muito no mundo e principalmente no Brasil, o doutor Renato soltou, falou de alguns dados aqui, parece que quase 30% da população é vítima de algum tipo de transtorno mental, alguns setores mais, outros menos, nós falamos até dos professores, que é a nossa categoria profissional de atuação, nossos colegas, nossas colegas estão adoecendo na rede estadual, na rede municipal, na rede privada, por conta da superlotação de salas, da violência, das cobranças burocráticas, dos baixos salários, das jornadas estafantes de trabalho, isso vem adoecendo os nossos profissionais da educação e outras categorias também, não só os jornalistas adoecem bastante, os servidores da segurança pública, da fundação casa, que nós acompanhamos muito aqui na Assembleia Legislativa, os servidores do sistema penitenciário, do sistema prisional também, muitos deles fazendo tratamento, é só visitar o hospital do servidor público estadual ou o hospital do servidor municipal, quando a gente vai na ala psiquiátrica, nós nos assustamos com um número absurdo de pessoas fazendo tratamento, né, e o que você disse, o hospital, o dia do hospital das clínicas é um xangrilá, é um laboratório, né, ali tem uma experiência bem sucedida que deveria ser observada pelo governo estadual, por outros governos e pelo governo federal, Karen, você está há muito tempo no projeto, desde quando você trabalha? Eu estou no HD mesmo uns 5 anos. 5 anos. E você tem percebido esses resultados? Eu já fiz vários grupos, assim, com pacientes, também de pesquisa, né, que não eram parte do programa completo do Hospital Dia, eles participavam só de 3 grupos diferentes, não ficavam todos os dias do dia inteiro, ficavam 2 vezes por semana. E esses pacientes, eles vieram de uma internação, ou de uma crise que deixaram o mercado de trabalho. E muitos retomaram, assim, estavam só afastados, não estava, não estava nesse, não estava já há tanto tempo afastado, né, então conseguiram retomar o trabalho ou começar um curso para retomar, a gente já viveu isso também. só que sem o apoio, muitos acabam não conseguindo continuar, né, ou não conseguem um novo emprego se eles já perderam o trabalho. Essa é a questão. Tá, por isso que é essa insistência de vocês com a reinserção, né, nós temos que, e tem que facilitar isso, né, Silvana, porque você não vai colocar uma pessoa num tipo de trabalho degradante, num tipo de trabalho estafante, muitas horas, você tem que flexibilizar também, eu acho que isso é importante de ser frisado, como a doutora Adriane colocou, e o doutor Renato também. Você concorda com isso? Não vamos colocar a pessoa num trabalho, numa jornada de oito horas, num trabalho estafante, num trabalho que embrutece a pessoa, daí você piora o quadro dessa pessoa. Eu acho que a Karen e os demais profissionais, o doutor Renato e a Adriane Bacelari, as pessoas que estão em tratamento, no hospital das clínicas, em especial no hospital dia, são pessoas com muita capacidade cognitiva e eles têm o que contribuir para a sociedade. Precisa fazer grandes análises sociológicas, eles têm a contribuir, eles só não podem trabalhar sobre o sistema estafante que está colocado para os outros pacientes, os ditos normais, né, os ditos normais. então, porque se eles não tiverem o apoio da família, depois que saem do HD, essas pessoas vão para as ruas e elas vão engrossar as fileiras das pessoas que hoje moram na rua, que tem em torno dos milhares, né, porque se ou é o hospital, ou são as famílias, se não tem as famílias, tem poucas possibilidades de acolhimento a essas pessoas, hordas e hordas de pessoas que eram seres humanos, que tinham toda a capacidade cognitiva, preservada, e que tiveram uma doença em um determinado momento da sua vida, e por não ter nenhum apoio nem do Estado e por vez da família que às vezes também não aguenta, essas pessoas vão parar nas ruas aí com toda a sorte de problemática que nós já conhecemos nos grandes centros, sobretudo, né. Você falou aí dos ditos normais, eu lembrei, me lembrei daquela música do Caetano Veloso, Vaca Profana, onde ele fala que de perto ninguém é normal, né. Aí tem a questão do preconceito em relação às pessoas que estão em tratamento, você sente isso, Karen, esse preconceito da sociedade, das pessoas, quando você fala eu estou em tratamento psiquiátrico, eu faço terapia, estou no hospital dia, existe uma, um estigma da sociedade, um tabu, um preconceito, ainda mesmo com os avanços, né, hoje isso foi um pouco mais discutido, existe uma certa, uma visibilidade um pouco maior, né, porque há 30 anos atrás uma pessoa que fazia terapia era considerada louca, né. Sim, com certeza. Você avançou um pouco, mas ainda há preconceito? Com certeza, às vezes eles têm vergonha de falar que eles fazem o tratamento, né, de, às vezes tem pacientes que a gente chega, vai entrevistar, fazer avaliação, fala qual é o seu diagnóstico, eles, eles nem, nem querem ouvir qual é o diagnóstico deles, eles nem sabem dizer, porque se eles saírem dizendo pela, pela rua, as pessoas se assustam com eles, né, pela esquizofrenia, né, então eles têm medo de fazer um contato social, de ir no cinema, de ir num restaurante, tem um trabalho lá que é assistente social que faz mais, que é de passeio externo, para eles, para eles, fazer algumas atividades fora, para, interagir entre eles, eles se socializam, aí, volta a coragem de socializar com as outras pessoas, porque já, eles trazem muitos exemplos de quanto já foram excluídos, né. E vocês debatem isso daí, tem terapia em grupo, tem discussão em grupo, não é isso? A doutora Belém me falou sobre isso. Tem grupos que, igual que a Dani falou, de jornal, né, tem grupo de cidadania que eles discutem, tem vários grupos que acabam entrando essa questão do preconceito. Na parte da estimulação cognitiva, não entra tanto isso, entra mais a parte cognitiva, mas tem outros grupos que entra bastante, sim. Silvana, nós fizemos também, rapidamente, um debate sobre essa questão social da doença mental, o quanto a sociedade doente que nós vemos potencializa ainda mais a doença mental. Como que você vê isso? Essa sociedade que nós vemos capitalista, opressora, desigual, né, competitiva, o doutor Renato citou até o Bauman, a sociedade líquida, né, como que você vê isso? É uma sociedade que não incorpora nem os ditos, eu não gosto de falar a palavra normal. Normal, normais. Que não, uma sociedade cujo desemprego é alarmante. Então, essa utilização, inclusive, nesse momento da chamada crise, que é crise para os pobres, né, porque os ricos continuam bem obrigados. Então, neste momento, é um momento em particular que os mais fragilizados da sociedade eles ficam ainda mais frágeis. Então, os doentes com transtorno de humor que, no meu entendimento, eles são resultado de uma sociedade, como disseram os meus antecessores, sociedade competitiva, uma sociedade que não acolhe, uma sociedade que segrega, uma sociedade que impediu que uma menina, estou falando da minha irmã, de 26 anos, numa crise psicótica, perdesse o emprego e que se culpe, ela se culpa por ela ter perdido o emprego porque ela não tinha condições emocionais de lidar com a quantidade, com a jornada de trabalho que a ela era imputada naquele momento histórico. Ela poderia ser outra pessoa hoje. Então, mas como era uma agência de publicidade, né, que precisa mostrar produção, colocaram-na como um incapaz e ela assumiu isso para si durante a sua história de vida. Então, eu penso que a sociedade é responsável e ela colabora para que as pessoas possam desenvolver as diferentes patologias, seja o nome que for a patologia, seja a depressão, seja a bipolaridade, ela não só no meu entendimento, não sou médica, correto? Ela não só é responsável como ela potencializa essas doenças de transtornos mentais, qual o nome for o transtorno. Para mim, a sociedade, e ela não tem a intenção de recuperar. Eu acho que o nosso debate aqui é o que a sociedade pode fazer, o que essa casa pode fazer para a gente, se não solucionar, para a gente minimizar os problemas que ora são apresentados para os doentes com transtornos mentais. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Sem dúvida. Então, por isso que eu já disse que nós vamos fazer o estudo técnico aqui, para apresentar um projeto de lei, vamos apresentar uma indicação ao governo estadual e faço aqui, aproveito a oportunidade para fazer um apelo aqui ao Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual da Saúde aqui em São Paulo, ao governador Geraldo Alckmin, aos prefeitos, aos secretários municipais de saúde dos nossos 645 municípios que estão nos assistindo agora pelo estado fora, aqui na TV Alesp, que é a TV pública, para que olhem com muita atenção para essa experiência bem sucedida, esse projeto bem sucedido do Hospital das Clínicas, da Faculdade da USP, de Saúde da USP, da Faculdade de Medicina da USP, é um projeto bem sucedido que tem que ser um modelo para o sistema de saúde mental, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil e que haja iniciativas do poder público, aí, dos municípios, do governo federal e dos estados, no sentido da reinserção para que haja a criação, a elaboração de políticas públicas nessa área da saúde mental, que é importante, que é uma área, como eu disse, muito abandonada e marginalizada, escanteada nos orçamentos públicos e pelas secretarias de saúde, mas, sobretudo, que haja também propostas para reinserção, que vocês estão levantando outro ponto agora importante que estava escondido. É um tema que é a reinserção dessas pessoas no mundo do trabalho, num determinado mundo de trabalho, não esse opressor que nós, esse mundo do trabalho é o opressor que nós conhecemos, isso é fácil. Qualquer secretaria pode, num acto administrativo, resolver essa situação, elaborando uma portaria, uma resolução, orientando as suas empresas concessionárias concessionárias e até terceirizadas a contratar, a inserir, através de cotas, através de algum mecanismo, as pessoas que estão em tratamento de saúde mental, de transtorno mental, porque o transtorno, normalmente, ele é passageiro, ele não dura a vida toda, depende muito da situação de cada pessoa. Nós conversamos há pouco aqui sobre pessoas que participam, estavam doentes e começaram a participar de movimentos sociais, ocupações, do MTST e se curaram, tomavam muitos remédios de depressão profunda e foram lutar no movimento de moradia e se curaram ali porque interagiram, conheceram outras pessoas e participaram de lutas sociais, foram se politizando, entendendo o mundo e se curaram porque interagiram, estavam fazendo um trabalho social. Então, o trabalho também cumpre uma função curativa, terapêutica e curativa. Que só, se eu tiver um minutinho ainda de analisar que é algo que eu acho que ainda não foi dito, que o trabalho feito por essa equipe é um trabalho feito por profissionais concursados, mas em boa parte, majoritariamente, por um trabalho voluntário. são trabalhadores qualificados que dão gratuitamente horas dos seus dias, da sua semana, para estarem com os doentes, com os pacientes desse projeto, desse Shangri-La. porque se dependesse só do Estado, o nosso Shangri-La, que eu falo que é nosso porque minha irmã está lá também, ele seria com certeza de uma qualidade inferior ao que ele é. Então, o Estado, ele se exime de sua responsabilidade de pagar profissionais para que outros, aspas, Shangri-Lares existam. Com certeza. se no HC dá certo, é porque há pessoas que despendem parte do seu dia, mas o Estado precisa assumir isso. Exatamente. Para contratar profissionais, terapeutas, psicólogos, mil doutores Renatos, mil Cárens, mil Adrianes, Bacelares, Maitás, para que muitas sílvias possam ser atendidas. Correto? E essa é a responsabilidade do Estado. Só colocar esse adendo, porque há muitos voluntários nesse projeto. Eu quero, a gente estourou o nosso tempo. Seria mais um tema. É outro tema, mas olha, o nosso tempo estourou aqui no nosso programa, mas aqui nós assumimos um compromisso público já com vocês e levar essa luta adiante. Aqui na Assembleia, junto à Secretaria da Saúde, enfim, vamos buscar formas de dar visibilidade e cobrar aí o Estado a investir nessa área. Sobretudo, que faça mais que a Secretaria da Saúde invista mais no Hospital Dia, né? que ofereça mais recursos para que o projeto possa crescer e que esse projeto seja implantado na rede de saúde mental de todo o Estado de São Paulo, né? Quero agradecer muito a vocês, Silvana, Kari, doutor Renato, que acabou de sair, doutora Adriane também. Parabéns pelo projeto de vocês e contem com o nosso total apoio. Um abraço. Obrigada pela atenção. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri